Eu acredito que a equipe do Botafogo fez uma boa partida, jogou um bom futebol, procurou a todo instante ser vencedora dentro do jogo, mas encontramos também uma equipe bem postada, uma equipe forte, como a gente tinha falado, uma equipe que tem bons jogadores, é vice-campeão gaúcha e soube jogar, retardou o jogo o máximo de tempo possível, foi irritando o nosso time. Então, fazer o que? Eu acho que o que a gente tem que tirar de proveito nesse jogo é que a equipe foi buscar, mesmo com adversidade, foi atrás, não desesperou e conseguiu o gol, poderíamos ter saído vencedora, era um jogo onde a gente teve a chance, se a gente mata, que nem nós tivemos algumas chances no primeiro tempo, se a gente tivesse feito o gol ali, as coisas mudariam para o nosso lado, eles iam ter que sair e aí as coisas iam ficar muito mais fáceis, mas não fizemos, eles tiveram um gol aos quatro minutos de jogo, um pênalti, onde eu estava lá achei um pouco duvidoso, mas não posso precisar, até porque eu acho que vocês têm uma condição melhor para falar sobre isso. E depois, realmente, eles ficaram só atrás e fizeram um jogo muito difícil para a gente. Marcio, com relação a esses dois duelos que a equipe do Botafogo conseguiu golear, comparando a esse jogo, nos dois duelos que a equipe do Botafogo conseguiu golear, caiu muitas oportunidades. Nesse jogo, a equipe do Juventude subiu a marcação e, num primeiro tempo, o Botafogo tem muita dificuldade de conseguir sair dessa marcação. O que realmente tem que se mudar para o próximo jogo é que a equipe do Botafogo não fique travada de novo em uma possível marcação alta. Olha, eu acho que, se você for ver bem, nós fomos parados muitas vezes com falta, toda hora eles não deixavam a jogada prosseguir. Então, isso tem que ser coibido pelo hábito. Eu acho que a equipe que quer jogar, que põe a bola no chão, ela tem que ter uma preferência. E, às vezes, a gente não tem isso. Então, uma equipe vem, bate, 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 e fica por isso mesmo. A equipe ainda tem jogadores expulsos, cartões amarelos por reclamação. Eu acho que as coisas estão se invertendo. E ficava um pouco difícil. Mas, eu acho que a equipe do Botafogo está de parabéns pelo que fez hoje. Márcio, a equipe pontuou, como é que você sempre diz, que todas as rodadas, o importante é pontuar, né? O outro jogo também teve empate na manhã de hoje. Mas, o Botafogo errou muitos passos no meio-campo, principalmente o Zotti, que é uma característica dele. O que você falasse sobre esses erros de passe, principalmente do Zotti, e se a expulsão dele acabou sendo de forma infantil? É, nem todos os dias a gente vai poder levantar e estar bem para o jogo. Hoje foi um dia realmente atípico para o Zotti. Errou muito. Não só errou, mas a rotação dele no jogo estava um pouco abaixo do que o jogo exigia. Mas, são coisas que são solucionáveis, não tem problema nenhum. Agora, a expulsão, eu realmente fiquei chateado com a expulsão, porque perdemos um jogador para o próximo jogo, um jogador de qualidade, e isso que não deve acontecer. Sobre o que ele falou, o que não falou, não dá para eu poder falar aqui, porque realmente a gente está prestando atenção no jogo, atenção voltada para outro tipo de coisa. Para mim, passou despercebido, mas o Bandeira reclamou e acabou tendo a expulsão do Zotti, como teve a expulsão do Jaime. Então, a gente fica chateado, porque parece que é muito prazer para fazer as coisas. Então, isso que às vezes chateia. Não precisa ser tanto assim. Agora, se for realmente ofensa, aí fica mais difícil. Marcio, eu fiz uma entrevista algum tempo atrás com o Samuel Santos, brincando com ele falando, o Samuel, você saiu de 2, 3 a 2, você veio para a camisa 7, agora a camisa 10. Eu percebi que ele gosta de ir lá com a camisa 10. Mas é um prêmio, porque ele vem fazendo em campo também, e essa camisa 10, a mística que ela tem, dá mais ganho para ele fazer o que ele está fazendo? Eu acho que não é o número que vai fazer com que o jogador atue diferente. Eu acho que ele está de parabéns pelo empenho, pela determinação, pela concentração que ele está colocando nos jogos. E ele está sendo premiado por tudo isso. Hoje, o Papai do Céu premiou com um gol muito bonito. E eu estava na saída ali do jogo, eu não tenho certeza, mas acho que foi o Antônio Carlos que me passou isso, que foi o melhor jogo da Série C até hoje. Então, eu acho que quem veio ver o jogo, viu realmente que a nossa equipe procurou jogar, e também enfrentou uma equipe forte. Você perde o Zotti para o jogo contra o Guarani. Até que ponto isso afeta o seu esquema? E sobre o Primão, ele já tem condições de estreia, Márcio, ou ainda não? Ele não está regularizado ainda. Ainda precisamos ter a regularização dele, esperamos que isso não seja de problema. E aí, durante a semana, a gente vai ter realmente uma noção da condição física dele para iniciar o jogo. Boa tarde. Em relação a esse momento do Zotti, seria não só com ele, mas... Porque no elenco do Botafogo não tem aí um substituto, vamos dizer, com a qualidade que ele tem, com a função que ele faz em campo, desde quando você o colocou. Para conversar, para evitar também esse tipo de expulsão. Lógico que é a emoção do jogo, ele deve ter falado algo para o Bandeira, que acabou expulsando. Mas para ter o controle, porque a gente sabe que a peça de reposição no elenco, com as características dele, não tem? Também é isso, né? Porque não é só porque a gente não tem uma peça de reposição como ele, mas isso serve para todos, né? Não podemos perder jogador num banco de reserva, né? Isso é muito ruim e faz com que a gente, cada vez, fique com menos opções. Então, isso que a gente não entende, falei com os jogadores no vestiário, que não é o empate. Eu acho que o empate nosso hoje foi frente a uma equipe também que fez por onde, né? Apesar de se defender mais do que atacar, mas ela tentou anular o nosso time e o nosso time teve força para chegar lá e conseguir o ganho da vitória. Mas perder o jogador da forma que nós perdemos é realmente lamentável. Mas o jogo é muito aguerrido, muitas discussões entre os jogadores. É isso que você espera daqui para frente? Agora o campeonato já começa a tomar um rumo diferente. Hoje nós já tivemos empate do Guaratiguetá também com também esse Guaratiguetá, que também é a senhora goleada do Botafogo. Eu acho que foi no início aqui do campeonato até me perguntaram o que seria diferente da chave de lá para a chave de cá. E eu, até num tom de brincadeira, mas ilustrando um pouco a minha opinião, eu passei que a chave de lá, vamos se colocar assim, são mais nas arenas, os campos são realmente muito melhores do que do lado de cá. Então era uma Champions League, foi isso que eu passei. E o lado de cá são os campos piores, times mais aguerrido, times que marcam muito, então seriam uma Libertadores. Então é isso que é a diferença e a gente precisa entender isso também. Vai ter hora que a gente vai ter condição de jogar e vai ter hora que a gente tem que ter a humildade para marcar também. Marcio, eu percebi hoje durante o jogo várias vezes em que o alemão tinha bola, poderia devolver para o Diogo Campos e vice-versa, e isso não aconteceu. Essa falta do espírito coletivo que a gente viu em outras partidas, pode ter sido também decisivo pelo placar de um a um? Não, eu não creio que foi dessa forma. Eu vou entender que realmente tivemos um pouco com reflexo um pouco tardio, nessa hora que nós temos que ser um pouquinho mais rápido na devolução da bola para poder explorar as costas do adversário. Então, nessa lentidão que a gente teve, eles marcaram, acredito eu. Marcio, eu sei que você não gosta de falar muito disso, mas você já citou alguns episódios da arbitragem em relação à partida de hoje. Qual que é a sua opinião sobre a arbitragem hoje na partida? Você acha que teve alguma coisa que poderia ter sido diferente? Trato de mão, impedimento, que os jogadores saíram reclamando bastante? Eu não sou a pessoa melhor indicada para comentar sobre a arbitragem, porque eu tenho um interesse do meu lado, então você opinar com interesses é diferente, é complicado. Então, vamos deixar para vocês poderem analisar e a gente ter a nossa opinião também e guardar para a gente mesmo.